Virei para limpar toda a terra e entregar nas mãos dos meus filhos. 17 de março de 2016 Se a própria segurança não dá conta de um povo raivoso por não ter mais como se virar, então aos poucos vai-se chegando o final, não pelas mãos das autoridades, e sim pela justiça que vem do céu. Foi assim desde o começo e no final. Para manter a paz, Deus deveria estar em toda parte, no coração de toda a humanidade, mas este Deus criador está em um lugar, que só cabe os filhos da luz, para se completem o fim dos tempos, que é este que já está se manifestando. Onde o respeito pelas coisas sagradas pouco existe, então nada mais se pode fazer. Os poucos que vêm conservando as leis dos profetas, este sim, continua como, vem sem precisar usar força para manter, para se manter. Famílias inteiras já estão se dividindo, um contra o outro, e este já não se conta mais para o novo mundo que está para nascer. A visão dos olhos dessas pessoas é bem diferente dos que estão ouvindo a voz da razão. Como são esses que vêm, que ouvindo meu filho Papa Pedro II, falhas existem por toda a terra, mas a perca de fé, essa já ultrapassou o limite. não vejo no coração dessas pessoas acreditar em mim. Misturam religião com os que se diz lei dos homens, que de um lado é fanatismo, um Deus que nada criou, deixando-se convencer pelo que se fazem dono deste mundo. É aí, então, que virei mostrar quem eu sou. Foi assim na primeira vez, e agora será pela última vez, que virei para limpar toda a terra, entregar nas mãos dos meus filhos. Deus, jamais irá acontecer como foi da primeira vez, que não me deixaram estar junto com meu povo. Agora serei eu, a não deixar mais esses que se dizem meus servidores, bando de ladrões, que vêm sugando os mais pobres, filhos do diabo, que ultrapassou o limite. Espírito Santo e Papa Pedro II. Cada vez mais forte que Jesus vem falando, sobre, diz ele assim, sobre, se a própria segurança não dá conta de um povo raivoso por não ter mais como se virar, então aos poucos vai se chegando o final. Não pela mão das autoridades, e sim pela justiça que vem do céu. Foi assim no começo e será no final. Então, se o Comunasco Brasil, que é um país rico, e que eles falam em Pitman, para tirar a Presidenta da República, por que as autoridades não falam que é falta de amor e respeito ao próximo? Por que é que não tem um membro da igreja que entra no meio? E isso é a falta de respeito para com Deus, que não existe mais respeito. Não se fala mais em Deus. Só fala mudar, 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 mas não fala em Deus. Se Ele é o dom de tudo. Então, ele está dizendo aqui, não será como foi a primeira vez, não. Os poucos que vêm conservando as leis dos profetas, estes sim, continuam como vêm, sem precisar usar força para se manter. Famílias inteiras já estão se dividindo, um contra o outro. E este já não se conta mais para um novo mundo que está para nascer. A visão dos olhos dessas pessoas é bem diferente dos que estão ouvindo a voz da razão. É uma realidade, não é? Não se vê. A igreja conservadora que mantém a ordem, respeito, a paz, não se vê, eu acho, envolvido nisso aí. Estão envolvidos é tudo esse tipo de gente que para eles, eles são o dom do mundo. Eles acham que não tem ninguém que manda mais nisso. É só eles. Eles fazem um cálculo para o ano, mais dois, 2030, 2050, 2100, mas não fazem o cálculo pelo que a natureza está mostrando. A natureza está mostrando que é impossível o homem ficar no estado que está, sem Deus. Então, nós que estamos nesse caminho, nós estamos vivendo em um tempo de purificação, de paz, para passar para outra vida. Mas essa gente não vive revoltada. Eles não sabem mais o que é a verdade, a mentira. Porque desgovernado está, não é só no Brasil, e em muitos países, que aqui, por enquanto, ainda não tem bomba matando pessoas, mas nos outros, degola na presença da televisão, é bomba por todo lado, e é seita perigosa, que está invadindo a terra. Se Jesus não viesse, faria, ia acontecer aquilo que ele disse, meu pai, não brevia, se cidia, não ia escapar ninguém. porque é a lei da besta, que chegaria o tempo que nós poderemos vender, aliás, não podemos vender nem comprar. Então, é uma coisa que está se cumprindo isso aí. Nós não temos mais o direito de dizer que somos donos da nossa casa. Ninguém, não adianta, a casa é minha, como que é minha? Não vai lá pagar o IPTU para ver se é minha, se já não tomou posse. Não paga o carro para andar na rua, para ver se eles não tiram o carro. Então, tudo é deles. Nós aqui estamos, assim, vivendo, peço de favor. Então, nós não temos mais donos de nada? Poxa! Então, Deus está vendo a injustiça. Os que ganham menos, façam fome. Os que ganham mais, vivem na tranquilidade. Já tem dinheiro mesmo, estão roubando cada vez mais e os pobres ficam chupando do dedo. Então, esses, diz ele, então, nada mais se pode fazer. Os poucos que vêm conservando as leis dos profetas, esses, sim, continuam como vêm, sem precisar usar força para manter. As famílias inteiras estão sendo destruídas, divididas. um contra o outro. Esse já não se conta mais para o novo mundo que está para nascer. A visão deles, dos olhos dessas pessoas, é bem diferente dos que estão ouvindo a voz da razão. Quem está ouvindo a voz da razão, está vindo para receber Jesus. Jesus, como vem de vários países, e é aqui que ele diz, Deus só está num lugar, Deus só está num lugar, e o lugar é onde tem respeito. porque Deus não pode estar no meio de confusão, Deus não está no meio dessas pessoas que matam por prazer. Deus está no lugar que é preparado para ele, como nós estamos preparando para receber a Jesus, né? aqui não tem ainda essa perca de fé, graças a Deus, embora, diz ele, falhas tem em todo lugar. Aqui, falha tem, mas essa falha é porque, ele diz, né, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. então, todo mundo tem falhas, mas conservar o que os profetas escreveram, somos nós, não tem outro. Pode procurar, vai em qualquer igreja católica, vai ver se eles estão conservando o que está escrito na Bíblia, não estão conservando, né? Agora, na lei do Brasil, de outros países, é assim, ordem e progressão, onde é que está a ordem? É desordem, não tem ordem. Para entrar na casa de Deus, pode entrar como quiser, mas antes não era assim. E antes não havia essa confusão, não existia essa confusão. A pessoa podia viver tranquilo, não era obrigado a encostar um cargo e era obrigado a pagar, agora não, paga tudo, tudo tem que pagar. Então, não tem mais controle, acabou, e temos que fazer o seguinte, fazer como nós estamos fazendo para esperar a Jesus. Está preparado a todo momento, porque a gente não sabe qual é a hora. mas os avisos que vem dando do céu é para nós estar preparados. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Amém. Dê-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, aparecida, Pai, dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, aparecida. Tchau.